É isso, pai. É isso. A gente tem tanta afinidade, né? Não, pai. Não. Ah, pai, você nunca concorda comigo? Sim, pai. Óbvio que eu também acho. Lógico que não, pai. Às vezes eu não sei nem como é que a gente é pai e filha, sabia? Por isso que eu sou sua filha, né? Não, pai. Ai, desisto. Você não quer nem me entender. Desisto. Também te amo, cabecinha Loura. Vou passar aí mais tarde, sim. Pode deixar. Beijo. Opa. Mochinha. Vai, olha só. Você fala que o papai vai parar de implicar comigo. Ah. Você vai parar de implicar comigo. Fila, me dá licença. O senhor tá muito descomendado. Ai, gente, não. Eu não sei como é que vocês se entendem há tanto tempo. Tchau. Tchau, tchau.